Qual que é o requisito de um jogador de campo? Você olha para o moleque, você fala, não, esse daqui ele vai passar. O que é a avaliação, como é feita a avaliação técnica para o menino ser inserido no time do Ibrastina, por exemplo? Cara, assim, a gente observa, principalmente no Ibrastina, muito a parte técnica. Se o menino tem um controle de bola, se ele tem um refinamento técnico, se ele tem uma batida boa de bola, se ele tem um recurso de um para um, se ele tem uma inteligência de jogo. Então esses requisitos, eu principalmente em uma avaliação observo o garoto. Ele tem que ter todos esses, um atleta. É, um atleta. E além de tudo isso, ele tem que ter um perfil fisiológico, físico, para tentar suportar o jogo. Que são dois tempos de 35 numa categoria sub-15, com os acréscimos que o juiz dá de 3, 4 minutos de um jogo. Então vai para dois tempos de 40, por exemplo.